É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, a marquinha ok, a sambra se ele ok, a unha tá ok O cabelo ok, a marquinha ok, a sambra se ele ok, a unha tá ok E brota no bailão do desespero do teu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais você vai ver Uma bebê dessa nunca mais você vai ver Uma bebê dessa nunca mais você vai ver É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, a marquinha ok, a sambra se ele ok, a unha tá ok Brota no bailão do desespero do desespero do desespero do desespero do desespero do teu ex Vai ter uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Centro de beleza, Manu! Maranhone! Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Star Bronze, centro de beleza, Manu! Espaço Reis! Eu tô sabendo, hein! Deixa comigo, MC Alife e D. Alex Codinho C10 Eu tô sabendo, hein! Eu tô sabendo, hein! Eu tô sabendo que você tá se vendendo Eu tô sabendo, hein! Eu tô sabendo, hein! Eu tô sabendo que você tá se vendendo Tu quer pagar de patricinha? Trocou até de nome Quer pagar de patricinha? Trocou até de nome Eu vi aquele velho que te deu o teu iPhone Eu vi aquele velho que te deu o teu Eu tô sabendo, hein! Eu tô sabendo, hein! Eu tô sabendo que você tá se vendendo Eu tô sabendo, hein! Eu tô sabendo, hein! Eu tô sabendo que você tá se vendendo Tive na porta do baile, pedindo pra entrar Pegou a pulseirinha, mas tu teve que sentar Pegou a pulseirinha, mas tu teve que sentar Eu tô sabendo, hein, eu tô sabendo, hein Eu tô sabendo que você tá se vendendo Eu tô sabendo, hein, eu tô sabendo, hein Eu tô sabendo que você tá se vendendo Vai pro João de Barro, Alambique, Paradise Vai pro João de Barro, Alambique, Paradise Mas é no R7 que a vagabunda se faz Mas é no R7 que a vagabunda se faz Eu tô sabendo, hein, eu tô sabendo, hein Eu tô sabendo que você tá se vendendo Eu tô sabendo, hein, eu tô sabendo, hein Eu tô sabendo que você tá se vendendo Quer isso, hein, moça Quer isso, hein, moça Que é isso hein moça Sabe transar mas não sabe lavar uma louça Que é isso hein moça Que é isso hein moça Que é isso hein moça Sabe transar mas não sabe lavar uma louça Eu tô sabendo hein Eu tô sabendo hein Eu tô sabendo que você tá se vendendo Eu tô sabendo hein Eu tô sabendo hein Eu tô sabendo que você tá se vendendo Fala tanto da tua amiga Mas vê se tu me escuta Fala tanto da tua amiga Mas vê se tu me escuta Ainda não entendi por que puta falar de puta Ainda não entendi por que puta falar Eu tô sabendo, hein Eu tô sabendo, hein Eu tô sabendo que você tá se vendendo Eu tô sabendo, hein Eu tô sabendo, hein Atenção, caramba doido E os olhos não têm O coração não sente Eu tenho jeito de amar bem diferente O que você não tem É que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda O meu amor é amor de quenga Eu sento, tu sente Eu sento, tu sente Eu sento, tu sente Assim a gente Eu sento, tu sente Eu sento, tu sente Eu sento, tu sente Assim a gente É de respeito Tem que respeitar O que você não tem Coltinho cede Meus olhos não têm O coração não sente Eu tenho jeito de amar bem diferente O que você não vê É que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem Não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda E o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor é amor de quenga Eu sento, tu sente Eu sento, tu sente Eu sento, tu sente Assim a gente Eu sento, tu sente Eu sento, tu sente Eu sento, tu sente Assim a gente Meu amor, eu te amo, mas tu sabe né, amor de quem é H Elas vão provar de tudo que tu perdeu Elas vão provar de tudo que tu perdeu Pucada, dona de casa, vou atrás das putas, quero cachorrada Hoje é dia de balada, comer puta de graça, então tchau dona de casa Pucada, dona de casa, vou atrás das putas, quero cachorrada Hoje é dia de balada, comer puta de graça, então tchau dona de casa Ela terminou comigo, faz um mês se arrependeu Bicho, fudeu, fudeu, fudeu Já tava em outra balada das damiga que caiu Bicho, fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar de tudo que tu perdeu Elas vão provar de tudo que tu perdeu Pucada, dona de casa, vou atrás das putas, quero cachorrada Hoje é dia de balada, comer puta de graça, então tchau dona de casa Pucada, dona de casa, vou atrás das putas, quero cachorrada Hoje é dia de balada, comer puta de graça, então tchau dona de casa Marca pra nós se ver, pode ser pra beber Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do jeito que eu me amarro de quatro Te avisei, não se envolve no meu papo, não passou de um boato pra você enlouquecer Te dei prazer, me pediu prazer, agora o que eu posso fazer não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher, toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Duroca na onda do gold, chamei os frio pra base, vai rolar chuva gelê De quatro eu jogo o rabo, de quatro eu jogo, sequência de toma, toma, sequência de rabo De quatro eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, pra cima Tem que respeitar, amor, o oferecimento dela, espaço reis É Itália, Donatella, tamo junto meninas Continho CDs Te avisei, não se envolve no meu papo, não passou de um boato pra você enlouquecer Te dei prazer, me pediu prazer, agora o que eu posso fazer não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher, toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Duroca na onda do gold, chamei os frio pra base, vai rolar chuva gelê time pra ela, slut., por operar deixe, vai rolar da clausão Pra você curtir sem moderação Ser limpa de respeito Oferecimento de Natal e Starcruz A melhor de Manaus, sem dúvidas Eita! De respeito De quatro eu jogo o rap Arentinha, Fisocli Aredão de Sudão No sucesso do carnaval Chama! Se a seu forrante, resta Mas essa aqui é lançamento Todo mundo vai tocar Vai tocar em JBL E também no celular Vai ser diferente Vai ser legal É o novo hit O hit do carnaval Você que tá com seu copo Levanta seu copo A partir desse momento Todo mundo vai virar o copinho Vai rodar! Eu quero ver Todo mundo virando o copinho Sai do chão! Sai do chão! Vem! Bora, Daiana Lima Rainha do Mega Head Boa pista Roraima Aquele abraço Para meu parceiro do Garril Show de chão! Show de barco! A nossa aqui é lançamento Todo mundo vai tocar Vai tocar em JBL E também no celular Vai ser diferente Vai ser legal É o novo hit O hit do carnaval Atenção, atenção! Todo mundo com o copinho na mão aí, ó! Eu quero ver Todo mundo virando o copinho Sai do chão! Olha, doutor Dani Miranda Abraço, doutor Wesley Lá de Oreni Todo junto Maria San Miguel Os eventos Passando Maralhães Olha aí, Goloxe E o Oliveira Sai do chão! Ótica Bahia Aí tu enxerga melhor, hein? Vamos me ver! Eu ativei o chão! E o pó do clube Desse apontar E a minha vada Se isso fosse bom Eu ainda namorava Maldidade Ex-miligrando De madrugada Se arrependeu Que a outra Deu a sentada Se arrependeu Que a outra Deu a sentada Que a outra Deu a sentada Ela joga E ela joga 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 na minha cara Maldidade Ex-miligando De madrugada Ela joga 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 na minha cara Que eu pego Outra Ela volta Deu a sentada Ela joga 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 na tua cara Toma leite quente No meio da tua cara E ela joga 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 na minha cara Eu ativei o modo Foda-se a putaria Me aguarda Se isso fosse bom Eu ainda namorava Maldidade Ex-miligando De madrugada Se arrependeu Que a outra Deu a sentada Se arrependeu Que a outra Deu a sentada Que a outra Deu a sentada E ela joga 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 na minha cara Maldidade Ex-miligando De madrugada E ela joga 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 na minha cara E eu pego Outra Ela volta Deu a sentada E ela joga 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 na minha cara E eu pego Outra Ela volta Deu a sentada E ela joga 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 na minha cara Mochila nas costas Adinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando puta Só caçando puta Puxila nas costas Adinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando puta So caçando 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 As putas So caçando So caçando So caçando As putas So caçando So caçando So caçando Se a seu forró De respeito É verdade Em 2020 Pode ter que me aturar O teu barquinho pegou fogo Gondinho C10 Puxa lá nas costas, radinho na cintura O pônezinho pra trás, só caçando puta Puxa lá nas costas, radinho na cintura O pônezinho pra trás, só caçando puta 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 É o calango, é o mascote, é o toala, é o panda, é o zoológico Sapana, como é que tem coragem de falar? E só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando você em cima de mim Surtada Ela é uma gaba, hoje eu só quero te ver com esse vídeo Pelada, não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na tua sentada Ô menina levada Ô menina levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto a tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Sapada Sapada Como é que tem coragem de falar na minha cara? E só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando você em cima de mim Surtada Dada 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 Ele é uma gaba Vai começar! Dada 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 E para E louca pra sentar Foi só uma entrada, mas eu não quis pra ficar Foi só uma entrada pra dizer que passei por lá Foi só uma entrada, mas eu não vim pra ficar Foi só uma entrada pra dizer que passei por lá Serra Estilo Farinha São Miguel Bora, Thiago Bonfim Só parece que o Beto de Repeca é uma brisinhas decoradas Alô, Pedro, eu tô chegando, vamos ver no que vai Tô na pista, vou beber, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história, a intenção é não parar Se parar, é, se parar Uma astrabilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Vou mostrar a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama, 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 chama ela que ela vem Vou mostrar a habilidade que essa cintura tem Vem, vem, mexendo, mexendo Vou chamar ela que ela vem Vem, vem, pra cima Eita Ai, o Swig Tem que respeitar Lossos de shopping Quero falar isso Usa de shopping Coltinho CDs Alô, Pedro, eu tô chegando, vamos ver no que vai Tô na pista, vou beber, tô querendo Hoje eu vou fazer história, a intenção é não parar Para, é, não parar Uma astrabilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Vou mostrar a habilidade que essa cintura tem Mexendo, 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 chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela vai Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela vai Derruba, eita Vem, vem, vem Chama Chama Esse é um rádio resistente, senhoras e senhores Coutinho CDs Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance Tão mutante nesse instante Tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra magoar Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina Que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a leja Nós é foda demais Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, nós dome Nós é foda demais Reprise Reprise Repete Nós pode Nós bebe E nós é foda demais Ela é maluca Eu sou rei do virote Meu Deus da ingressote Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Ela é a melhor amiga Ela é a melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ele é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é meu tempero no rolê E quem faz acontecer Quando nós vê, nós já virou E o resto nem se faz pra entender Fazer o que der Mas tem o amor Baby, me leva, vem Matar de inveja Quem não quer ter o nosso bem Baby, me leva, vem Matar de inveja Matar de inveja Nós curte Nós curte Se pira Se envolve Nós vira Nós dorme Nós é foda demais Reprise Repete Nós pode Nós bebe E nós é foda demais Ela é maluca Eu sou rei do virote Meu Deus da ingressote Nós é foda demais E se nós juntar No início da noite É vinte e quatro Ponto Chora, chora pra vender fiado Vai, Moisés Ai, gostosão Nós é foda demais E me mandou embora da tua vida Terminou comigo com mensagem E vinte e quatro horas tu me liga Saudade da minha língua Querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas aqui tá com saudade Sentando, 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 sentando vem Se acabou a boca, seja eterna sacanada Que pena que acabou a gente Que acabou a gente Mas já que tá com saudade Cê tá no vento, cê tá no vento, cê tá no vento Se acabou o mundo, seja eterna sacanagem Coutinho Cedês Mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem Em 24 horas tu me liga Saudade da minha língua Querendo matar a vontade Que mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem Em 24 horas tu me liga Saudade da minha língua Querendo matar a vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentado, vem sentado, vem sentado, vem Isso acabou o mundo, seja eterna sacanagem Oferecimento Oferecimento Maria São Miguel Vai começar o mundo, vai começar o mundo, fica aqui com a parte Hoje vai rolar um classe De bumbu Aqui não vai ter empate Com bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caldo Qualquer um, ou bota a cara pra doer O que vai acontecer Eu vou te dar preju Vai zama' surra de como Valdeu, bota pra tremer, tremer Cláudio 2, bota pra crescer Cláudio 3, joga, joga o copotão Vai finalizar quando vai no chão Coutinho C10 Chama no swing Vai começar o compare, fica aqui com a batidade Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caos, é igual quero Vem, bota a cara pra tu ver, o que vai acontecer Eu vou te dar beijo Vem, toma surra de um Rádio 1, bota pra tremer, tremer Rádio 2, bota pra crescer Rádio 3, joga, joga o copotão Vai finalizar quando vai no chão Rádio 3, joga o copotão Quεν coração me cocam Rádio 3, joga o copotão Por que vai no chão Quequei em! Pra cima Rádio 4, joga o copoto Mas o reis, na perna, na perna do banjou do Minas E tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu te ligo não tá disponível Deixa eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comendo é de aze Eu gosto até dessa loura, mas quando mexe comigo Ela rebola gostoso, eu tô perdendo o juízo Eu te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá em outro contatinho Eu te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá em outro contatinho E quem mandou você brincar E foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Eu fui pegar em outro lugar Abraço meu parceiro, Murilo Abaixar, tá abençoado Ei, se liga na ideia, amor Oi, tudo bem, gostosão? Vem Coutinho Cedeus E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de aze Eu gosto até desse dono, mas tá brincando comigo Sinto e rebola o gostoso Quem tá perdendo é você Eu te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Sinto, sento, sento Eu tô sentando em outro lugar Sinto, sento, sento Eu tô sentando em outro lugar Sinto, sento, sento Eu tô sentando em outro lugar Sinto, sento, sento Eu tô sentando em outro lugar Pra cima, vai Eta! O crescimento de espaço reis Batalhinha Aida na tema GG Gás, o melhor gás do norte do Brasil Raraima Se tu ex não te quis Tem quem queira Como foi que te vendeu Se te mudeira Então não me envoou De compromisso Tu vem curtir a vitória De solteira Comigo vou te ajudar Eu quero me meter na relação Mas não vale a pena Dar moral pra vacilar Mostrar pra ele Hoje tu tá bem demais Se ele duvidar Do que tu é capaz Você chuta o balde Nos vete o louco Seja de baile Vai ao meu troco Vem ficar comigo Alô Só por um momento É proibido Se vou ver com o sentimento Então vai Desce, desce, desce Desce, desce, desce Senta, senta, senta Vai travando a bocetinha Você é sad Fica dividida Troca o amor com putaria E vem curtir a vida Então vai Desce, desce, desce Desce, desce Desce com tesão Senta, senta, senta Vai travando a bocetinha Você é sad Fica dividida Troca o amor com putaria E vem curtir a vida Para Moisés Chora pra vender fiado Em quarenta com nós Continho C10 Se teu ex não te quis Tem que queirar Como foi que te prendeu Se de bobeira Que tal do tempo De bom promisso Tu vem curtir a vida De supirar comigo O bocetão Eu quero me medir Na relação Mas não vale a pena Namorar pra vacilar Mostra pra ele Que hoje tu tá bem demais Se ele duvidar Do que tu é capaz Você chupa o balde Nos vete o louco Seja de vale Maior é o truco Tu vem ficar comigo Com amor só por um momento É proibido Se for ver com sentimento Então vai Desce, 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 desce Com a tensão Senta, senta, senta Vai travando a bocetinha Sem essa de fica dividida Troca o amor com putaria E vem curtir a vida Então vai Desce, 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 desce Com a tensão Senta, senta, senta Vai travando a bocetinha Sem essa de fica dividida Troca o amor com putaria E vem curtir a vida Bora, Elis Corró de respeito Tapa junto Bora de lenda, Salvador Carretinha pra caderneta A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar Celular não sai da mão E um copo na boca E o vaqueiro tava louca Vai escolher quem vai pegar O reglante Não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e entorta Adivinha quem ganhou Ô novinha me escute Sai logo desse impensado Monta aqui no meu cavalo E volta ali fazer amor Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebalando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebalando Chama, vai Monta logo, vai Monta logo, vai Vem dançando Vem quicando no galope Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebalando Daquele jeito Em cima vai Tem que respeitar A melhor farinha Farinha São Miguel Tiago Bofinho É o nome da ferra Eita! A taquejada começou As mina tudo me olhando O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro O capa louca Vai escolher Quem vai pegar Oregaço Não me importa A gente chama Na canhacha Puxa o ralo A mão e torta Adivinha quem ganhou Todavia me escurde Sai logo desse impensado Manda aqui no meu cavalo E volta ali Fazer amor Monta logo, vai Monta logo, vai Vem quicando, rebalando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vem quicando, rebalando Monta logo, vai Vem quicando, rebalando Monta logo, vai Vem quicando, rebalando Eita! Chama, vai Aí lá, aí lá Vem quicando Aí sim, só lá, chame Vem quicando, vim quicando Vem quicando, vai Vem quicando, vai de respeito Meninas Chora pra vender piado Vai, Moisés Oliveira Vamos junto Olha só Chegou, pois sabe quem está E ela, Isabela, Mariana Quer brincar A morena, a patricinha A loirinha Empinar Se sozinha é problema Imagina se juntar Se o seu nome terremoto O mundo vai se acabar Quando elas descem Quando elas descem Jogando a rapaceta Quando elas viram Empinam, empinam Empinam, empinam E jogam Labour, retenem Lava lá no chão Joga lá, rava Joga no chão Joga lá, rava No chão Joga lá, rava Joga no chão Joga lá, rava No chão Ei Pra você curtir-se em moderação Olha só que chegou com essa amiguinha Daniela, Isabela, Maria Morena, patricinha, caloria, empenada Se sozinha quer problema, imagina se juntar De tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a rapa assim Quando elas viram, 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 viram Jogam, joga lá no chão Joga lá na rapa, joga no chão Joga lá lá no chão Joga lá na rapa, joga no chão Joga lá na rapa, joga no chão Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope gelado Dançar coladinho, porcadão bem animado Música 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 Música